Música Olá pessoal, no ar mais um encontro com o esporte. Hoje terça-feira, dia que homenageamos uma equipe de mini futebol que atua no clube Tiricaça ou no 7 de setembro. Hoje é a vez da equipe do América. O América já trouxe tantas alegrias para seus torcedores e estão hoje conosco aqui na presença. O Milton Weiler, nosso amigo Mimí, e também o Jackson Colete, goleador em tudo que é equipe que joga e agora um dos goleadores lá também da equipe do América. Prazer estar contigo aqui, Mimí. Bom dia, Zé. Bom dia, Jackson. É uma satisfação aí como um dos fundadores do América. A gente desde 93 aí conquistou bastante títulos e sempre trouxe alegria aí aos integrantes, não só na questão do futebol, como também a gente é uma família fora de campo também. Bom, o Mimí, o América, a gente sabe que atua também no futsal e no mini futebol. Quais foram as conquistas, as grandes conquistas dessa equipe durante a trajetória e quando foi a fundação? Foi em 93, como tu falaste? Exatamente. Em 93, a gente fundou a equipe após participar de alguns torneios aí de camping. Eu me lembro que a gente participou lá no camping. Na época o nome não era camping do Cosmos, era camping da alegria, se não me engano. E lá nós conquistamos o título, onde é que o prêmio era uma ovelha, né? Me lembro como se fosse hoje. A gente trouxe a ovelha em cima de uma caminhonete, o Márcio Klaus que dirigia a caminhonete. E dois, três jogadores segurando a ovelha. Então, são coisas assim que marcam e que realmente foi muito engraçado. Teve momentos que a ovelha quase fugia, então era mais difícil domar a ovelha do que propriamente ganhar o campeonato. Essas histórias assim são bonitas, né? A gente relembrar a alegria que envolve todo um relacionado a uma competição e chegar ao título e um fato pitoresco desse. Atualmente, o América está disputando o mini-futebol do Clube 7 de Setembro. E na última rodada atuou e conseguiu uma vitória de virada lá diante do R7. E chegou à terceira posição lá na elite do mini-futebol. O Colete é o integrante dessa equipe. Dá para encarar as duas primeiras colocadas, que é o Galera e a equipe lá do Tabajara, que é o atual campeão, Colete? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participando do programa. Mas eu acho que o time que foi montado esse ano lá é um time bom. É um time experiente. Tem bastante jogadores. Um problema que a gente está enfrentando lá é que a gente não está conseguindo trazer todo mundo nos jogos. Tem muita gente faltando. E aí eu acho que para a gente conseguir os resultados positivos, eu acho que é muito importante o grupo, né? Então a gente está pegando um pouco nesse aspecto. Mas eu acho que a partir do momento que começar a vir todos atletas, né? O grupo ficar mais fortalecido, ter mais opções até mesmo para o treinador, né? Para o Rocha, poder escalar e poder trocar também. Eu acho que vai melhorar. O time é bom. O time é bom e eu acho que a gente tem condições de chegar lá na frente e brigar pelo título. Colete, tu que veio do futebol profissional, era jogador aqui do clube esportivo Lajadense, migrou para o futebol amador, onde que tu recentemente conquistou lá pelo estudiante de conventos um título importante que faziam 42 anos que a equipe participável nunca tinha conquistado. Foi o goleador da competição. E agora jogando no mini de futebol. Tu vê muita diferença entre o futebol de campo e o mini de futebol? Eu acho que a diferença existe, sim, né? Tanto do profissional quanto para o amador e quanto do campo, do amador do campo para o clube, eu acho que existe bastante diferença. Eu joguei 13 anos de futebol profissional, passei por 12 equipes, né? Do estado e até fora dele. E agora voltando para o amador, senti um pouco. Senti um pouco. Porque o amador envolve muita paixão da localidade onde tu está jogando, né? Eu acho que o pessoal é mais apaixonado pelo clube. Então, a cobrança é um pouco maior. E no clube é mais a questão da família, da parceria, dos amigos, né? Do encontro do sábado à tarde. Mas também, voltando para o clube, a rivalidade é muito grande. Porque as pessoas que hoje fazem o futebol no clube, elas querem vencer. Então, elas procuram fazer times bons, né? Para realmente ganhar. Então, a rivalidade é bastante grande. E eu acho que no clube, tanto no CTC como no CET, tem boas equipes, né? Equipes até a nível de estado, que iriam competir, eu acho que, tranquilamente a nível de estado. Eu acho que o sábado à tarde aí está forte. São bons times, na verdade, né? Eu acho que a concorrência é bastante grande. Bom, dentro desse quadro, eu encontro com a sua equipe, onde a gente homenageia sempre uma equipe de menino futebol. Então, o América, também, através do Mimi Wiley, traz umas camisetas aí da equipe, né, Mimi? É, é a história da equipe, né? Podia mostrar mais assim na frente. Que a gente, de uma forma ou de outra, preserva, guardando algumas camisas. Também a gente tem algumas fotos, também. Também temos fitas, fitas gravadas, né? Em cassete ainda, porque lá nos anos 90, não se fazia praticamente, ainda DVD se fazia. Na época, as gravações tudo em cassete. Então, temos lá em casa, e também nos patrocinadores, o Klaus, deve ter algumas fotos, alguns DVDs, alguns cassetes. Eu, pessoalmente, sábado, andei assistindo duas finais que a gente jogou numa semana só, que foi onde a gente conquistou o interno do SET, primeira divisão no futsal. E a gente conquistou, na mesma semana, o aberto do SESI, que era uma competição sempre dominada pela aldeia. E naquele ano, foi 2002, a gente conseguiu agregar a qualidade, né, que veio maravilha de fora. E veio Joel, o Zanella, que veio lá de Santa Maria, jogava na Fóton, série prata. E a gente conseguiu, naquele ano, agregar essa qualidade toda, e a gente conquistou, numa semana, dois campeonatos. Então, isso tudo estava registrado num cassete só, porque, como foi na mesma semana, o Beckman gravou no SET, na terça-feira e na quinta-feira, jogamos em estrela e ganhamos lá também. Então, se não me engano, eu tenho outro cassete também, que a gente conseguiu gravar três finais, que também eram bem consecutivas, né, que a gente ganhou o Cafusal numa semana, na outra semana a gente ganhou o aberto da Langiru, e numa semana seguinte ganhou também o interno do SET. Então, foi, assim, uma sequência de vitórias que possibilitou fazer a gravação dentro de um espaço, dentro de uma mídia de gravações, e na hora que você vai ver, você já aproveita, vê as três finais, e, geralmente, a gente assiste isso numa janta, né, que a gente confraterniza, né, que a gente lembra os bons momentos, e é realmente a história que tem que se preservar de alguma forma. Haja fôlego, né, Mimê? São conquistas, assim, de um período bem curto, uma da outra, assim, onde os atletas também têm que estar num bom nível técnico e físico também, para suportar, né, todos esses jogos e as conquistas, porque chegando numa final, as exigências são bem maiores, né, para ambos, então, para ambas as equipes, e estar de parabéns, então, o América, né. E o América, então, que está lá no 7 de setembro, né, então, a gente esteve lá, fazendo umas imagens no sábado, o tempo permitiu, e a equipe do Tabajara, não conseguiu transformar em vantagem o tropeço na rodada anterior do líder galera, o que poderia custar o topo da Copa Posto-Giovanela do Clube Esportivo 7 de setembro. Isso porque, nesse sábado, não saiu do empate de gerente do Futebol Havaí. O resultado deixou tanto o Galera quanto o Tabajara com o mesmo número de pontuação, 31. O Dinamite voltou a vencer. Desta vez foi a vez do Real TKF sentir o poderio ofensivo da equipe comandada pelo técnico Luciano Zimmermann. O resultado recoloca o Dinamite na luta por uma vaga entre os oito melhores. Numa reação fulminante, o time do América reverteu o placar desfavorável e chegou à vitória no compromisso com o R7, com grande destaque para as jogadas de Jackson Colete. Na segundona, o Alcatraz continua sua trajetória de bons resultados na competição. Desta vez superou o time do só elite, com Max Ribeiro anotando o único gol da partida. O Real Matismo fez a estreia do treinador Nilson Giovanela e conseguiu sua primeira vitória no sertane. Os três pontos vieram no enfrentamento com o jovem elenco do Galactos Futebol Alegria, do técnico Sandro Faleiro. José Duarte abriu o placar, mas o Galactos igualou com Gabriel Comaru. No tempo final, Gustavo Aitadri colocou novamente o Real Matismo em vantagem até o apito final. Também o renegado do futebol show precisou de apenas um gol para superar o inacreditável futebol clube que não tinha a presença do atacante Farelinho. Como vocês podem estar conferindo nas imagens, tarde de muitos gols e a torcida lá prestigiou nesse sábado. Os familiares estiveram presentes, bastante mães com crianças e estava bem interessante lá. Esse fato de as famílias ir lá prestigiarem, né Colete, isso é interessante para o clube, né? É interessante, é um momento que as famílias podem estar juntos, tem uma pracinha legal para as crianças brincarem lá. Eu acho que é hora de bater um papo, falar sobre a semana, falar sobre futebol, sobre esporte, que é na verdade o que a gente gosta de fazer. Acho que é um momento importante, um momento ímpar e as pessoas não podem deixar de comparecer nos clubes no sábado à tarde porque isso é muito importante. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já retornamos com mais Enquanto com Esporte. Enquanto com Esporte Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos, em Lagiado, na RS 130, quilômetro 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lagiado. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714 4033.